Todo mundo querendo saber o que eu vou falar. Gente, essa previsão é uma previsão meio bombástica, tá? Que eu recebi uma informação na sexta-feira e hoje, agora, me vê aqui pra eu poder ver se realmente isso pode acontecer ou não, tá? Eu evito o máximo falar dessa pessoa nas minhas lives porque é polêmica sempre quando eu falo dessa pessoa na minha live. Então, não tenho nada contra essa pessoa. Como ela faz previsão pros outros, eu posso fazer previsão pra ela. E ela também pode fazer previsão pra mim e pra qualquer pessoa. Quando a pessoa é pública, não tem que dizer, não pode. Essa pessoa adora fazer previsão pros outros, mas pra ela, ela odeia quando alguém faz uma previsão pra ela. Então, o recado pra ela vai ser o seguinte. A Shalini Grazic, ela pode perder essa criança que ela tá esperando. Se ela não muda, se ela não cuida, a Shalini Grazic vai perder essa criança, tá? Que ela tá esperando. E eu espero que ela tome consciência dos seus erros, porque é quem acaba pagando é os filhos pelos erros dos pais, tá? Então, pare de fazer tanta transgélia com os outros, tanta mentira, tanta previsões que não são sua, que você pega a minha e de outros videntes, porque eu vejo, se você não mudar as suas atitudes, você irá perder seu filho que você tá esperando, tá? Então, se você realmente quer ter seu filho, pare. Ainda dá tempo de você parar. Com suas mentiras, com suas safadezas, tá? É como eu sempre falo, a plantação é opcional, mas a colheita, ela é necessária. Então, essa é uma previsão pra ela. Tenho certeza que ela não vai gostar, que ela nunca gosta de nenhuma previsão. Ela pode matar Deus e o mundo de lula a um catador de lixo que ela não tá nem aí, tá? Então, que ela sinta a previsão nas suas costas, como ela faz com os outros. Axé. Não, ela não aprendeu ainda. Não aprendeu. Bora curtindo, bora compartilhando. Seja todos bem-vindos. Bora curtindo. Bora curtindo, bora compartilhando. Não chegou 50 mil curtidas. Não vou dar os números de jogo de bicho, tá? Não vou dar os números de jogo de bicho. Para vocês hoje, não chegou 50 mil. Ah, grava aí, Charles, as previsões que eu falei aqui. Então, as previsões, hoje, dia 15, as previsões, dia 15 de janeiro de 2024. Eu falei sobre uma... para ter cuidado com as crianças, abusos em piscina, pai, mãe, tuté, doutor, cuidado com as crianças, tá? Para não ser abusado em piscina. Um jovem ator, influência jovem, tá? Infartando. E... acho que foi só isso que eu falei aqui. E fiz essa previsão agora para a dona Grazic, tá? Hoje é live do dia 15 de janeiro de 2024. Amanhã, live às 16 horas. Quem quiser participar do trabalho de Chumirim para o Amor, fale comigo no privado. São 27 vagas, tá? O povo do grupo, vou ver se vou colocar vocês. E quem entrar no grupo, vai poder participar do trabalho. Ok? Ok? O número do PX é esse aqui, gente. Ó, o número do PX para falar comigo, para fazer consulta, para fazer o trabalho, para entrar no grupo, tudo isso aqui, tá? É o número do PX. Só mais 10 minutinhos, né? Só mais 10 minutinhos, já que não vai ter mais previsões aí. Nem o número de ação que tirou. Se bem que foi quase, né? Se o pessoal se empenhar, você consegue me ajudar. Eu vou desligar o YouTube. Vou ficar só no TikTok. Mais uma vez eu venho aqui para falar, porque é necessário. Quando eu acusei ela no passado de pegar minhas previsões, eu não estava mentindo, porque eu não tenho necessidade nenhuma de mentir. E hoje, eu venho postar aqui, mostrar para vocês, que ontem ela pegou uma outra previsão minha. Eu fiz uma previsão, está aqui na minha conta, está postada. E quem vê, quem me segue, minhas lives, sabe que eu fiz a previsão. E também está no YouTube. Lá não tem como, nem aqui tem como mudar a data, tá? Eu fiz uma previsão sobre o desencarne de uma cantora gospel. gospel. Dessa forma, eu fiz. E dessa forma, ela copiou e está lá na conta dela, tá? Eu vou mostrar aqui um pedaço para vocês. Vocês descem aqui embaixo e dêem uma olhadinha no vídeo. Mas eu vou deixar aqui do lado, como corte também, para vocês verem o vídeo da minha previsão e o que ela postou lá. Então, dona Chaline, eu falei com você no seu privado, pedi para você apagar a minha previsão e você não apagou. Nem me respondeu. E depois você vem dizer que os dentes estão se unindo para derrubar você. Você não vai precisar que ninguém derruba você não, meu amor. Você vai cair sozinha, tá? Então, eu estou aqui agora para falar sobre isso. Que você pegou minha previsão e estou provando que você pegou minha previsão. Não estou só falando, estou provando. Ok? Então, para vocês, seguidores, é só olhar isso. A previsão dela é só ir aqui. A primeira previsão, tá, gente? É a previsão que ela fez ontem. E essa é a minha previsão. É só ir nessa minha página e olhar esse dia aqui, a previsão que eu fiz. Eu vou deixar aqui do lado para vocês verem a minha previsão, a mesma previsão. tá? Então, você roubou a minha previsão? Sim. Eu vou aproveitar esse vídeo para também te dar outro recado. Que um dia desse você postou um vídeo dizendo que eu, você citou meu nome, e outros identifícios te pedir perdão. Perdão a gente pede para Deus, que é o ser supremo. quem é você na cesta básica, meu amor? Para alguém pedir perdão para você. Quem é você? Porque você citou o nome de Márcia Fernandes, meu nome, nome de Lene, e outros sem incentivo lhe pedindo perdão. Você que deveria perder perdão para a gente por estar fazendo tanta merda envolvendo o nome da espiritualidade, o nome do candomblé, da umbanda, da igreja evangélica, católica, porque você não sabe o que você quer da vida. Um dia você é cada coisa. Se decida. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, meu amor, mas deixe que não envolva os outros e respeite as minhas previsões. Você disse que nem me conhecia e agora está com minha previsão na sua boca. E você para de falar que tem grupos de vidente querendo derrubar você. Como eu já disse, você vai cair sozinha. um dia desse você me mandou um áudio que eu tenho ele aqui que eu falei que Xangô ia fazer justiça e falou assim quem é Xangô? Você vai ver quem é Xangô. Quando sua queda chegar, você vai ver quem é Xangô. Tá? Então, comigo você não brinca. Comigo você não brinca. Porque comigo o buraco é bem mais embaixo. Tá? Você não sabe com quem você está mexendo. Porque Xangô vai fazer justiça. com você vai fazer justiça sim. Xangô é justiceiro. Eu sou filho de Xangô. Então, não mexa comigo. Tá? Aviso está dado. Ai, vai fazer live agora dizendo que minha pare de teatro. Porque como atriz você está de parabéns como atriz. Porque aqui na telinha ela faz um teatro. Mas por fora, gente, eu queria que ela participasse de um Big Brother. Porque você ia ver essas máscaras dela caindo assim. Uma por uma essas máscaras dela. E ela foi pegar uns meninos para fazer caridade. E já se viu caridade desse jeito que tua mão direita faça que tua esquerda não saiba. Tome vergonha na sua cara pegando dois meninos de menores para fazer publicidade. Tome vergonha na sua cara.